Olá Selma, hoje nós vamos conversar com você para entender um pouco da sua trajetória. Eu que sei que você teve tantos desafios, começou lá com o seu negócio muito modesto, muito embrionário, uma escola dentro de uma sala de aula que ficava numa garagem. E de dentro dessa garagem saiu a grande organização educacional que é a Montessori. Mas na sua trajetória de vida há um detalhe, talvez trágico, mas que também enriquece a sua obra. Você se tornou viúva e teve que ser mãe e pai, empresário e empresária. Enfim, deu conta do recado nos dois desafios, tanto empresarial como pessoal, que a vida lhe ofereceu. A sua história inspira muita gente e agora, na medida que você compartilhe com o público do Dr. Negociação, certamente que vai inspirar um universo ainda maior de mulheres que estão te acompanhando em todo o país. Isso foi assim, acontecendo sem um planejamento inicial. Eu iniciei a minha instituição na minha casa, que era fundo de quintal da minha residência. Então não existia ainda esse planejamento, nem esse conhecimento todo da empresa. Então, esse fato de eu ter perdido o meu esposo, eu fiquei com uma criança de sete anos e assumi a educação como pai, como mãe e resolvi, de fato, me dedicar à educação e à criação da minha filha. Foi uma decisão que eu tomei a partir da morte dele, que tem 21 anos que ele faleceu. Então, quando nós iniciamos o trabalho, era uma pré-escola. Foi em 1967 e hoje eu diria que nós crescemos, né? Nós temos um grupo com três faculdades, um total de 3.300 alunos nos campos de faculdade e de colégio nós temos 500 alunos e eu fui me profissionalizando no decorrer do tempo. Então, nesse período que eu comecei, realmente era muito difícil uma mulher empresária. Então, nós éramos poucas pessoas femininas nessa área e eu tive algumas dificuldades, sim, até pela competição que os homens ficam ameaçados de ver uma mulher crescendo e trabalhando como gente grande, né? E isso incomoda um pouco o sexo masculino. Não, eu, para formar a minha equipe, nunca penso nem no sexo, nem na cor. Eu vejo sempre a competência para poder estar colaborando realmente e me ajudando. Então, eu não tenho, assim, nenhuma discriminação nesse setor, em sentido nenhum. É muito bom todos nós podermos compartilhar com as reflexões e com a experiência de vida nesse relato que a Selma nos deu, não é? Além de ter superado dificuldades iniciais, tirado uma grande organização educacional de dentro de uma garagem, ela também superou outros desafios, a viúvez, mãe, pai, empresária, empresária, tudo numa pessoa só e dando conta do recado, e dando conta do recado de forma muito positiva, né? Então, uma organização modelo e uma mulher modelo que veio compartilhar modelos com você. Mulheres que dirigem empresas são muito mais sensíveis às mudanças. Mulheres percebem que o tempo não afeta só fisicamente às pessoas. A ação do tempo também ocorre em cima dos formatos, precisamente dos formatos empresariais. Mulheres são muito dadas a parar para pensar, pensar na vida, pensar nas consequências, enfim, pensar nos formatos, pensar para se readequar. Esta é a verdadeira missão do Instituto Nascer Salles de Adequação Empresarial. Estimular você, estimular a sua empresa a parar para pensar. Nas nossas sessões do estudo do formato empresarial, o que nós verificamos é exatamente a ação do tempo sobre as suas estruturas contratuais fundantes, não é? As vulnerabilidades que surgem, porque aquilo que foi construído para funcionar lá no passado, passa o tempo, a ação do tempo, não perdoa nada nem a ninguém, passa o tempo. E aquilo que era ideal no ontem, já não é mais perfeito, nem adequado, nem desejado nos dias de hoje, não é? Então, por isso, meus amigos, é que o Instituto Nascer Salles de Adequação Empresarial estimula você a repensar os seus formatos. É por isso que todos os dias eu realizo as sessões do estudo do formato empresarial para mostrar que a cena, o ambiente externo, mudou. E se o mundo mudou, o nível de risco, o nível de exposição da sua empresa aos riscos da atividade empresarial também mudaram, e você tem que mudar em alguma coisa o seu plano estratégico e também, principalmente, a sua planta empresarial, não é? Mulheres se preocupam muito com a família, Por isso, tendem, enquanto dirigentes empresariais, a fundarem as empresas cofres, a empresa da família, a empresa patrimonial, que é aquela empresa para não correr risco, para segregar o patrimônio, não é? Tirando da linha de tiro, da linha de frente, do grau de atrito das atividades empresariais, não é? Então, meus amigos, nós vamos, ao longo de hoje, do dia de hoje, nesse nosso encontro, conversar com mulheres que, de uma forma ou de outra, resolveram desafios que está posta na mesa e na vida de todas as mulheres que dirigem empresas. Todos nós sabemos que as mulheres são muito cobradas, muito. Elas têm que ocupar-se das atribuições domésticas, como mãe, como mulher, e também têm que dar um resultado enorme, como todos os profissionais.